É isso aí, registrando aqui a última partida dessa rodada aqui no veterano da Sociedade de Campinas. Tô ao lado aqui do Bueno e do Morano também, né? O Morano da Witt e da Eloforte, o Bueno também. Morano, um jogo que eu vou falar pra você, né? A lua, o horário, realmente, até pro veterano, ela judia bastante, né? É mesmo, é mesmo. O campeonato é uma maravilha aqui no clube e como nós temos muitas equipes, sempre acaba pra uma tendo que jogar nesse horário. E aí vale muito mais o condicionamento físico, a vontade, a disposição, a quantidade de jogadores que nós podemos substituir, do que propriamente a técnica. E cada jogo é uma história, a gente tem que trabalhar com isso. Graças a Deus nós tomamos o primeiro gol e o nosso time com revezamento, com um elenco forte, com um grupo forte, conseguiu a virada e conseguimos lá, conseguimos segurar o resultado, que foi muito bom pra gente. E agora a gente saiu um pouquinho de trás da tabela e vamos brigar pelas cabeças aí. Você lembra mais ou menos como é que foi o seu gol, Morano? Ah, foi uma bola que eu recebi no meio, um bate-rebate. Na verdade, eu tentei o passe pro meu atacante. Eu enfiei a bola e ele dividiu com o goleiro e a bola entrou. Foi um gol de sorte, eu sou um cara marcador, não sou de fazer gol. E a gente sempre procura os nossos atacantes e dessa vez a sorte estava do meu lado. Além do gol, a rapaziada falou assim, fala com o Morano porque ele correu demais, né? Ele jogou muito hoje. E a diferença num jogo desse são as trocas, né? Porque a equipe do Auroforte tinha duas trocas apenas, né? Vocês estavam mais completos, com mais opções. É isso mesmo, foi como eu comentei aqui. Valeu o vigor físico, a vontade, as trocas. E tem jogador que é craque e tem jogador que nasceu pra marcar craque. Então, eu sou o marca craque. Eu tiro a bola e dou pros craques jogarem. Bueno, deu trabalho? É o craque, né? Fala com o craque agora. É o craque. Bueno, gol, mas a vitória não veio, nem um empate, né? Um jogo equilibrado, mas essa tarde troca, né? Essa tarde até pra revezamento, pra respirar, até porque são veteranos, também faz a diferença, né, Bueno? Com certeza, né? Estava muito quente hoje, né? 40x40, a gente estava com seis baixos no nosso time. Mas a gente estava numa crescente, né? A gente veio de duas vitórias, o time estava encaixando. Aí saímos na frente, e ficou parelho o jogo. E, segundo tempo, a gente sentiu muitas trocas, né? Foi como o Morano falou. Eles tinham cinco, seis caras que colocavam e mantinham o nível do time deles. O nosso time deu muita baixa e a gente só tinha dois pra trocar, entendeu? Então, foi difícil. Mas tá bom, tá bom. Segui a vida, estamos com seis pontos ainda, estamos nas cabeças. O que vale mesmo é o mata-mata, é igual a Copa do Mundo, né? Às vezes você faz uma primeira fase ruim, aí chega no mata-mata e se arrebenta. Então, vai começar o campeonato no mata-mata. Você lembra do gol, mas como é que foi, assim, mais ou menos? Sim. Recebi uma bola do Pedrinho, aí eu fiz um dois com ele. Entrou na meia-lua, tentou tirar do goleiro, a bola sobrou, bateu no goleiro e voltou. E aí eu percebi que o goleiro tava adiantado, só que a bola caiu no meu pé esquerdo, que não é um bom. Falei, cara, vou tentar dar uma cavadinha de fora da área pra ver se entra a bola. E consegui, com sorte, dei uma cavadinha e a bola entrou, golaço. Não é sorte não, porque eu tava assistindo o jogo aqui e você pegou uma bola no meio. Acho que é genética, né? De pai pra filho, e seu pai, você sabe, né, dispensa comentários. Se o atacante, eu ia até comentar com você na hora que você fez o lance, eu tava ali em cima assistindo. Se o atacante tivesse tido o mesmo raciocínio que você, ele chegaria naquela bola sozinho, numa bola que você meteu de curva aqui. Era pro cara só chegar e cabecear o rapaz. É lógico que existe a diferença, mas então não é sorte, né? É um pouco de qualidade, como diz o Moreno aqui. E outra, né, sem medo, cinquentinha, cara, não é a mesma coisa, né? Se fosse uns 20 anos atrás, ainda tudo bem, mas a idade pesa. Às vezes a cabeça pensa em fazer a jogada e o corpo não acompanha. Mas tá bom, cara, tá ótimo, jogando bem, ninguém machucou, graças a Deus, um sol desse. O nível do campeonato é legal, né? Legal, bem equilibrado, você vê pela pontuação, né? Então assim, tá tudo bem equilibradinho, um ou outro vai disparar, o outro vai chegar, mas tá equilibrado, tá bem legal. Então vou fazer um convite pra vocês agora aqui, viu, Moreno? Vamos. Agora, estamos finalizando essa matéria, finalizando o último jogo, aí nós vamos fazer uma resenha legal ali em cima, naquele deck maravilhoso, né? Ah, aí sim, né? Jogar bola é uma delícia, tá aqui no clube é maravilhoso, mas ficar com os amigos não tem preço. Esse é o domingo, gente, bom domingo pra vocês, Moreno. Vamos pra resenha depois. O melhor é agora, né? O terceiro tempo, a resenha. Não temos preguiça pra isso. Imagina, imagina. Gente, um abraço, tá aí, ó. Finalizando, né, o resultado positivo, né, do It, acabou vencendo o Aeroforte, mas um jogo de muita igualdade. Dois a um, finalizando aqui os trabalhos, nesse final de semana, nas redes sociais da Ípica. Semana que vem tem mais, a gente volta.